é o que? você vai dar grau por ai né? não, não estou podendo dar grau oi? essa é a positora oh meu filho, tem que aproveitar agora está gravando agora já estava já cai vacilando ai o acilou voou o GRS está cantando rapaziada da ave maria até quando não quer tem que segurar a mão senão não, é porque é questão de andar mesmo a moto é modificada essa daqui não está nem fazendo barulho direito você está achando barulhento? é? você está achando barulhento? eu estou isso ai não é nem um pouquinho oi? ela está achando barulhento ela viu um fortuna ela viu que é zoada oi? oi? é isso ai mesmo você não viu nem o que é barulho me deixa em paz agora a tarde toda ela falando que o escape é barulhento rapaziada não sabe ela o que é barulho pior que eu estava segurando a mão rapaziada imagina se eu dou a mão mesmo ela vai ver o que que é barulho GRS até de boa GRS dó né agora eu vou botar um fortuna ave maria para ficar surdo se bota um fortuna é para ficar surdo rapaziada se bota um fortuna ave maria fortuna é o rei da zoada né? o fortuna tem nem o que falar só pede para passar o cano né? se bota um fortuna ave maria fortuna é o rei da zoada né? libera a pista tiozão libera a pista a rua desse tamanho filho você fazendo essa luta toda para bora que bora rapaziada aquele jeito opa rapaz vamos por cá vocês viu rapaziada a viatura zona hahaha ainda bem que eu vivo sério vou até voltar por aqui aqui os cara pega muito no pé de escape mano escape aqui é pior que lá não é o que mais chama atenção não tem o que falar não tem o que falar deixa aquele likezão no vídeo rapaziada bora que bora daquele jeito vou ver se eu consigo um fortuna para gravar uns vídeos rapaziada aqueles brabo que vocês conhecem nesse ângulo da câmera tá bom hein? se não tiver dá uma desculpinha cheguei de SP rapaziada ai o capacete estava muito sujo muita lama até dentro velho não sei como nem lama passou acho que é os respingos tá ligado tá ligado da rabeta ai eu abri ele todo lavei higienizei certinho ai eu montei na correria eu nem sei se o ângulo tá bom só apertei o play tchau e obrigado daquele jeito pô de novo esses caras velho vai tomar a f*** segunda vez que eu me desvio desse cara parece piada né rapaziada na moral velho não parece piada tem condição não vou até dar um T aqui para eles irem embora lá na frente lá tá tendo alguma coisa na cidade aí rapaziada para tá assim eu já sei até o que que é um eventozinho que tá tendo ali será que já foi embora galera tá tendo um evento ali velho na rua ali pô os caras ficam embaçando tem que tá ligeiro e isso que é de dia vô rapaziada dia e noite os cara parece que fica camuflado velho a cor dessas essas viaturas aqui da Bahia acho que vou até tirar minha moto daqui colocar aqui escondidinho colocar aqui escondidinho é Agora aqui é a marchazinha, né, bora que bora agora Aqui é o canal, se inscreve e se torta no conteúdo Se inscreve no canal, se inscreve no canal 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 E aí 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 E aí